A reunião virtual realizada hoje pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, presidida pelo deputado-delegado Olindo Progressistas, foram apreciados 68 projetos de lei e moções pelos parlamentares. Saiba mais na reportagem. A maior parte das moções que receberam parecer favorável na reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários refere-se a congratulações do Parlamento Paulista a agentes da segurança pública pelos serviços prestados à sociedade. O deputado estadual Mauricido PT, no entanto, manifestou seu voto contrário à moção que manifesta veemente repúdio às declarações feitas pelo Sr. Bem-vindo Pereira de Siqueira nas redes sociais por desrespeitar policiais militares e estimular o descrédito nas instituições brasileiras. Para consignar meu voto contrário ao... O parlamentar pediu vistas dos itens 1, 6, 7 e 9, assim como o deputado-major Meca do PL. Os textos tratam, por exemplo, do aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado, da criação do cadastro estadual de pessoas condenadas por crime de estupro, institui o programa Fluxo Zero e reconhece o risco da atividade e efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidade de desporto legalmente constituída. Sr. Presidente, para pedir vistas conjuntas com o deputado Maurici aos projetos citados 1, 6, 7 e 9. E o 9, né? Ele pediu? Isso. Ok. 8 não, né? Não, não. 7 e 9. 1, 6, 7 e 9. Entre as outras propostas aprovadas pela comissão, está o projeto de lei que cria delegacias especializadas em crimes contra a pessoa com deficiência física, auditiva e visual nas cidades com mais de 200 mil habitantes no Estado de São Paulo. 8.